Música Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre prevenção ao assédio moral. Em 2018, mais de 56 mil ações envolvendo assédio moral foram ajuizadas na Justiça do Trabalho em todo o país. Mas o número pode ser maior, visto que muitas pessoas têm receio de denunciar práticas abusivas como esta. Para prevenir e combater o assédio moral, a Justiça do Trabalho lançou a campanha educativa Pare e Repare por um ambiente de trabalho mais positivo, composta por vídeos e cartilha. O objetivo da campanha é mostrar a necessidade de se trabalhar em ambiente de respeito mútuo e tratamento cordial. Estão aqui com a gente para falar mais sobre o assunto o juiz do trabalho, Ronaldo Solano Feitosa e o advogado trabalhista, Rafael Salles. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Tudo começou há três anos quando Vinícius começou a trabalhar numa empresa de avaliação de projetos. Segundo ele, a diretoria estimulava uma rixa entre os funcionários em nome da competitividade. A gente recebia uma bonificação em cima de todo o lucro dos projetos. Então isso fazia com que o assédio moral na empresa fosse de todos os lados. Não só dos diretores da empresa, como também dos gerentes, dos supervisores e dos próprios funcionários entre si. Ele conta que além de confundir estímulo com abuso, os diretores da empresa faziam comentários xenófobos, racistas e homofóbicos. Comportamento que até hoje deixou marcas em Vinícius. Me deixou bastante inseguro. Nessa época eu comecei a contestar as minhas capacidades, de fato, de achar que eu não era capaz. Além da insegurança, com apenas três meses na função, Vinícius começou a sofrer picos de ansiedade. De acordo com esse médico, o abuso no ambiente de trabalho pode levar a problemas ainda mais graves de saúde para a vítima. E como consequência, a empresa tem que arcar com a perda de produtividade do funcionário. Traz vários danos. Primeiro, o pessoal. Porque a pessoa humana é o que há de mais valor na empresa. Então ela vai se sentir constrangida, a produtividade cai, ela vai ter uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, ela vai ter dificuldade de relacionamento em casa, ela pode gerar doenças graves como depressão, síndrome do pânico, ela pode ter problemas de ordem cardíaca, tacardia, dor no peito. Ela pode desenvolver outras doenças a partir disso, como gastrite. Então a pessoa humana é o que há de mais precioso em se preservar nesse sentido. Além disso, as alterações sociais. A queda de produtividade, a condição de absenteísmo, muitas das faltas das empresas, dos trabalhadores, as empresas têm relação como indicador de um assédio moral. O presenteísmo, que é mais grave ainda do que o absenteísmo, porque quando se falha absenteísmo, a pessoa falta e você viu declaradamente. E quando a pessoa vai e não está no trabalho, a cabeça dela nunca está lá, ela não consegue terminar o que começa, ela não consegue fazer os prazos, ela não consegue conviver de forma agradável com os outros trabalhadores. Então assim, as consequências sociais e para a empresa são tremendas. Vinícius passou por quase todos os tipos de assédio tipificados pelo Tribunal Superior do Trabalho, que lançou no mês de maio quatro vídeos e uma cartilha que fazem parte da campanha Pare e Repare por um ambiente de trabalho mais positivo, que dá dicas tanto para as empresas diminuírem qualquer tipo de abuso e ampliar o acolhimento ao funcionário, como também indicativos de abuso de superiores e como a vítima pode proceder nesses casos, o que pode culminar em um processo legal por danos morais. Para se ter ideia do tamanho do problema, em 2018 foram ajuizadas na Justiça do Trabalho 56 mil ações envolvendo assédio moral no Brasil. Mas esse número pode ser ainda maior, já que existe a grande possibilidade de haver subnotificação dos casos por conta do medo de perseguição. O próprio Vinícius foi desestimulado por amigos a processar o ex-empregador, mas após conversar com um advogado, levou a queixa à frente e hoje não se arrepende. Recebeu uma indenização e ouviu de ex-colegas que a empresa mudou de postura. Printei mensagens do WhatsApp, porque as mensagens do grupo do WhatsApp, printei os e-mails que a gente recebia, gravei algumas conversas também. Enfim, juntei várias provas para poder levar para frente, porque eu sabia que aquilo não estava certo. Valeu a pena eu ter feito tudo isso, porque eu sei que hoje eles estão extremamente irritados, porque tiveram que pagar advogado, tiveram que pagar a indenização. Pelo que eu soube, as pessoas que ainda trabalhavam lá, eles não estavam mais nem falando do meu nome, porque também entrou um medo da empresa de outros funcionários fazerem isso. Então eles mudaram completamente a postura deles. É importante que as empresas mantenham o canal aberto, se possível com o médico do trabalho, para que a vítima possa se sentir segura para relatar sigilosamente o abuso, para que o desfecho não seja traumático para as partes. O médico tem que inspirar a confiança, guardar o sigilo, fazer com que todas as ações protejam esse trabalhador, não exponham ele, coloque o trabalhador como o paciente que é. Doutor Rafael, o que é o assédio moral? O assédio moral, em resumo, podemos caracterizar como um conjunto de atos praticados por uma pessoa ou um grupo de pessoas, em face de uma outra pessoa ou outro grupo de pessoas. E esses atos, eles visam minar, de alguma forma, a psíquica da vítima. Vai tentar prejudicar o aspecto mental daquela pessoa que está sofrendo aquele assédio. Então, o assédio moral, ele é caracterizado por mais de um ato? Ou se a pessoa realmente cometer apenas um ato, pode ser considerado o assédio moral? Apenas um ato é mais fácil da gente configurar um dano moral. Mas o assédio, ele necessita que hajam atos reiterados. Não necessariamente precisam ser atos iguais. Podem ser atos diferentes, mas eles precisam ser reiterados ao longo do tempo. Doutor Ronaldo, e qual é a diferença aí entre o assédio moral e o assédio sexual? Veja bem, o assédio moral, até por exclusão, o assédio sexual, ele tem sempre uma conotação, né, de tirar algum proveito de ordem sexual. O via de regra, ele está muito mais ligado a um assédio de ordem descendente. Na maioria das vezes, o que se revela é um chefe que normalmente assedia subalterno. O inverso é menos provável. Não é que não ocorra, pode ocorrer também. Mas na maioria das relações de trabalho que aparece o assédio sexual, ele tem esta conotação, via de regra. E muitas vezes também ocorre entre iguais colegas de trabalho. E aí, às vezes, tem uma dificuldade, porque o que, até que ponto, um galanteio ou uma cantada, como se diz no popular, vai se caracterizar efetivamente como um assédio sexual. Que, às vezes, as coisas são tênues, né? Às vezes, uma mesma palavra, um mesmo gesto, ele pode assumir, a depender do contexto, várias nuances, né? Isso depende muito, muitas vezes, do grau de intimidade até dos próprios colegas, que, às vezes, se permitem determinadas brincadeiras ou determinados comportamentos. E que, se você analisar aquilo, digamos assim, fora de um contexto, poderá estar evidenciado um assédio sexual. Mas, se você examinar dentro do contexto maior daquelas relações, pode haver a vir a não ser. Então, isso, na prática, às vezes, nem sempre é muito fácil. Normalmente, quando esse assédio é praticado de forma vertical descendente, ou seja, de um superior para um subordinado, muitas vezes ele vem de uma maneira mais sutil, com bilhetinhos, com convites para sair, para o jantar. Fora de contexto. Não tem nada a ver com a organização, não tem nada a ver com o trabalho em si. Mas, é aquele superior hierárquico, se valendo da sua condição, e aí isso, implicitamente, gera um medo e um receio por parte do trabalhador de perder o seu emprego, de negar, muitas vezes, um determinado convite, e, às vezes, até vai cedendo a esse tipo de situações com receio mesmo. O assédio comum, convencional, ele não tem nenhum viés, digamos assim, sexual. Então, na verdade, na maioria das vezes, ele é praticado porque se quer aumentar a produtividade, ou, muitas vezes, porque se quer se demitir um empregado, e aí você cria uma série de situações para forçá-lo a pedir a demissão. Então, ele assume vários contornos, que isso pode ser de diversas maneiras, por gestos, por palavras, por atos, por ações, por omissões, enfim. Ele tem um viés muito amplo. No dia a dia, o que a gente percebe é que tem enormes fatos que podem ser caracterizados como assédio moral. Doutor Rafael, pode exemplificar, por exemplo, aí, então, alguns desses atos que são mais comuns, que chegam, assim, casos, à Justiça do Trabalho de assédio moral, por exemplo? Podemos enumerar, por exemplo, um chefe que, muitas vezes, utiliza de palavras de baixo calão para estar tratando os seus subordinados. É um exemplo muito comum de estar chamando a pessoa, às vezes, de uma palavra ou de um apelido que também ela não gosta, que ela não se identifica. É outro caso também muito comum que a gente vê. Existem também outras formas, como, por exemplo, o contrato de inação, que eu busco isolar um determinado empregado. Então, o chefe, às vezes, até proíbe que os demais funcionários conversem com ele. Então, aquela pessoa começa a se sentir isolada de uma forma que ela começa a minar o psicológico. Então, isso também é configurado como um assédio moral. Que tipos de danos são mais comuns a serem causados às pessoas? A gente pode falar aqui, quando tem a questão da produtividade, que o doutor Ronaldo falou, é muito estresse. As pessoas acabam esgotadas ao final da jornada. Tem também casos, como esse do contrato de inação, que acabam gerando uma depressão no trabalhador, um adoecimento mental muito forte. E isso a gente, infelizmente, tem acompanhado rotineiramente acontecendo. E o ideal é que isso seja combatido. A gente percebe, por exemplo, há alguns anos, isso até em razão de um número de ações que ultimamente tem crescido em relação a pedido de indenizações em relação a esse tema, até que a coisa, digamos assim, deu uma arrefecida. Mas, há alguns anos atrás, era muito comum a empresa, sobretudo que trabalha com vendas, e ela cria rankings. E aí, aqueles que não conseguem atingir, digamos assim, aquele ideal, pode até ter sido bom, mas alguém na cadeia ali, naquele rol, vai ser o último. E aí, submetiu o sujeito a dancinhas, a pagar prendas, a colocar a fotografia do sujeito com orelhas de burro, enfim. E isso expõe, de forma visceral, aquele trabalhador, porque ele... Primeiro que essa questão das metas, é bom que a gente lembre, que ela, por si só, a cobrança por si só, é algo normal. As metas hoje, elas ocorrem em todos os anos. No serviço público, da mesma maneira. Os juízes, por exemplo, nós temos metas a cumprir? Temos. O problema não é existir metas. O problema é a forma como você cobra estas metas. E se elas são possíveis? Porque a partir do momento que o empregador estabelece metas que não são atingíveis, de plano, isso coloca numa situação de vulnerabilidade muito grande os trabalhadores, porque ele está se sentindo impotente. mas não por culpa dele, mas porque aquelas metas muitas vezes são inatingíveis, as cobranças são de formas exageradas, e isso muitas vezes vem em cadeia. É um supervisor que está sendo cobrado pelo gerente, e aí um vai praticando o ato em cadeia. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre prevenção ao assédio moral. Doutor Rafael, qual é a diferença entre o assédio vertical e horizontal? Quando a gente fala de assédio vertical, está falando ou de baixo para cima ou de cima para baixo. O que é que isso quer dizer na prática? Ou de um grupo de trabalhadores para o seu chefe, ou do chefe, que é o mais comum para algum trabalhador ou para o grupo mesmo de trabalhadores. Já o horizontal, está todo mundo na mesma faixa, então são colegas de trabalho que de alguma forma escolhem algum colega para poder praticar atos que vão configurar o assédio moral. E a diferença, doutor Ronaldo, entre o assédio interpessoal e o institucional? O institucional é aquele que, digamos assim, é quase como uma política da empresa, ou ela pratica, ou ela incentiva, ou ela fica omissa. De alguma maneira, ela tem conhecimento daquilo e ela não toma nenhuma providência no sentido de coibir. Já o outro, não, é uma pessoa isoladamente, não faz parte da política da empresa, mas um determinado empregado e sua livre e espontânea vontade resolve praticar. Aquilo não é filosofia da empresa, a empresa não adota aquilo como prática, mas ele isoladamente pratica em relação, ou pode ser a um superior, ou pode ser a um outro colega da mesma categoria, da mesma função. Então, é bem diferente, porque quando o institucional é mais perverso, porque ele se revela como uma faceta da própria organização. E aí ela é mais difícil, digamos assim, para os trabalhadores, porque quando ele é individual e não faz parte da política da empresa, o empregado, ao comunicar ao seu chefe, ou à sua ouvidoria, enfim, certamente aquela empresa que não adota esta linha vai coibir, vai tomar providência. E já no institucional, no organizacional, já é ela mesmo. Então, fica mais difícil de se, do empregado, digamos assim, internamente conseguir alguma saída para aquele seu problema. Via de regra, aí só vai ter saída para ele um eventual ajuizamento de uma ação, ou comunicar ao seu sindicato, à sua associação, ou ajuizar uma ação pedindo uma rescisão indireta, enfim, porque se é institucionalizado, dificilmente ele vai encontrar a saída desse problema dentro da organização. E é interessante complementar com exemplos até que já foram dados, mas para ficar claro para o nosso telespectador, na sede moral organizacional, a gente pode falar, organizacional é um outro nome também para esse institucionalizado, a gente pode falar, por exemplo, de um troféu tartaruga, que é aquele funcionário que ficou em último na questão das vendas. É a questão da limitação ao uso do banheiro. Você já está lá, já há dois minutos no banheiro, tem que voltar ao trabalho. Algumas empresas que praticam isso estão praticando o assédio moral institucional. A empresa, o empregador, ele pode ser responsabilizado, óbvio, claro, pelo assédio institucional, mas também pelo assédio interpessoal. Ele tem alguma responsabilização em cima disso? Sim, tanto no um como no outro. Até porque o empregador é responsável pelos atos praticados pelos seus empregados no exercício das suas atividades. Obviamente que quando é algo institucionalizado, organizacional, digamos assim, a culpa é maior. Porque você tem ali, tem o DNA ali, tem as impressões digitais da empresa. Numa outra situação que é individualizada, do empregado praticar, ela vai ser responsabilizada? Vai sim. Vai sim. Mas, digamos assim, não é uma política que ela esteja implementando. É diferente, por exemplo, desses exemplos que o doutor Rafael fez menção. a exigir que o empregado que vai ao banheiro só demore X minutos. Então, é uma prática adotada pela empresa. Você vê que ela tem um potencial de dano muito maior, porque ela atinge a todos. Quando é individualizada, não atinge um, mas de qualquer sorte a empresa é responsabilizada. Nessas circunstâncias, via de regra, o trabalhador pede, entre outras coisas, a indenização por danos morais. Quais são os tipos de provas do trabalhador que está diante de uma situação que ele até possa ter dúvidas se está sofrendo ou não um assédio moral? Que tipo de artifícios e provas ele pode ter para comprovar que ele está passando por isso? O assédio moral, a comprovação dele, ela é dificultosa, porque muitas vezes ele é velado. Então, é uma coisa que acontece muito ali numa relação mesmo individual do assediador com a pessoa que está sendo assediada. Então, o que é que a gente indica? Hoje em dia, todo mundo tem um celular. Então, você coloca o celular ali para gravar. Se você está com dúvida, depois você pode consultar um profissional para ouvir uma opinião para saber se aquilo vai configurar ou não um assédio moral. Eu tive casos, por exemplo, que eu posso citar que a trabalhadora gravou uma situação e eram mencionados vários palavrões no tratamento que era dado a ela. Então, de pronto, eu disse, isso aqui é uma prova contundente de que você está sofrendo assédio moral. Fora isso, hoje, tem conversas de WhatsApp que às vezes tem mensagens subliminares, mensagens às vezes mesmo explícitas porque as pessoas acham que aquele empregado nunca vai entrar com a ação e aí acabam se expondo mesmo o que é bom para o trabalhador numa eventual ação. E a outra forma são através de testemunhas. Muitas vezes o assédio não é direcionado para uma pessoa apenas. E aí você pode pegar outros trabalhadores que estão nessa mesma situação e aí verificar a possibilidade de eles deporem como testemunhas e ficar comprovado mais ainda aquele fato. Em tempos de novas tecnologias, que tipo de situações, por exemplo, podem se configurar um assédio moral por meio da utilização dessas tecnologias? por exemplo, uma mensagem de WhatsApp no horário de trabalho, falando aqui mais de uma conotação sexual chamando um empregado ou empregada para sair totalmente fora de contexto, sem que tenha qualquer liberdade para isso, isso pode sim configurar e já fica lá registrado numa rede social que é o WhatsApp. Também, a gente está falando de WhatsApp, mas Facebook, Instagram, tudo isso se for utilizado e-mail, então a tecnologia vem para o bem e vem para o mal de quem também está assediando. Quem está assediando pode já ficar configurado uma prova ali que não vai poder depois apagar, a pessoa printa, salva, é o que a gente tem visto hoje, muito, vem sendo cada vez mais utilizado nas ações da Justiça do Trabalho porque é uma prova muito contundente, aquilo que sempre foi muito difícil de provar ao longo do tempo. É, porque com a prova testemunhal ela é sempre muito utilizada, mas às vezes guarda uma subjetividade, né, e às vezes um outro colega muitas vezes não quer depor porque ele também tem receio de perder o seu emprego e às vezes as condutas são veladas de modo que alguém não consegue ver, é diferente, tem situações que são visíveis, por exemplo, um chefe que na frente de todo mundo profere palavras de baixo calão, grita com um funcionário ou um grupo de funcionários e tem aquela situação que ele pode ser, digamos assim, praticado de maneira discreta. É ali na passagem, diz uma piadinha que ninguém ouviu, é um bilhetinho que deixou lá que ninguém teve acesso, enfim, às vezes não é tão fácil de, mas como bem relatou o doutor Rafael, quando se tem provas documentais, seja por meio de WhatsApp, seja o áudio, e-mails, bilhetinhos, ela sempre se torna uma prova muito robusta, muito forte, porque fica difícil de desdizer. Quando é só testemunha, às vezes você tem uma situação que é, você leva ali duas testemunhas que dizem uma coisa e a empresa leva duas que dizem outra e você, muitas vezes o juiz fica com dificuldade de saber exatamente quem está falando a verdade e de chegar à conclusão se aquele enquadramento ali é de fato um assédio moral ou não. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre a prevenção ao assédio moral. Doutor Ronaldo, diante de uma situação de assédio moral, como o trabalhador pode proceder? Ele tem várias maneiras de proceder. Dentro das empresas, imaginando que seja um assédio que não seja institucionalizado ou organizacional, o que ele deve fazer? Procurar a sua chefia, comunicar aquele fato, a ouvidoria. Se ele verificar que essas comunicações não estão surtindo efeito, ele pode comunicar ao seu sindicato ou pode contratar diretamente um advogado particular, entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, pode pedir a rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? É uma justa causa praticada pelo empregador. De modo que, quando ele faz esse pedido, ele terá direito a receber todas as suas verbas como se fosse despedido sem justa causa e, evidentemente, numa circunstância dessa, ele vai pedir uma indenização por danos morais, por tudo aquilo que ele sofreu e aí é importante que ele esteja munido de provas para poder não ficar a mera negativa dele e a negativa da empresa. em relação àquele que provocou o assédio, o outro empregado ou outros empregados, a empresa poderá fazer a dispensa deles por justa causa. É outra consequência que vai ter para a empresa. E no caso da empresa, a empresa sendo a assediadora, o que o trabalhador pode fazer? Realmente, ele tem que recorrer à Justiça do Trabalho? O que outras medidas ele pode tomar? As grandes empresas têm adotado programas internos de compliance e têm mecanismo para combater isso internamente. Mas a realidade que se apresenta, infelizmente, não é essa. Nem toda empresa tem um ouvidor interno onde tem um canal de denúncias onde aquele trabalhador vai poder ter a sua situação amenizada. Então, o que resta na grande maioria das vezes é, como o doutor Ronaldo falou, ajuizar uma rescisão indireta para provar na Justiça do Trabalho a Justiça da Causa do Trabalhador receber as verbas rescisórias como se tivesse demitido sem justa causa e uma indenização em decorrência do assédio que foi praticado em face desse trabalhador. Normalmente, como é calculada essa indenização? Ela é levada em consideração o que, fiscal? Existe uma grande discussão jurídica hoje sobre isso porque a reforma trabalhista veio trazer parâmetros onde a indenização vai desde um até pode ser até cinquenta vezes a remuneração do trabalhador. Alguns magistrados advogados têm suscitado ser inconstitucional então eu digo que ainda vai depender muito do caso concreto então a gente vai ver a indenização contra grandes bancos por exemplo casos que a gente vê que tem indenizações de duzentos mil de cem mil mas não dá para aplicar essa mesma indenização à mercearia da esquina o seu Zé que eventualmente praticava algum ato que configura um assédio moral não dá porque o banco tem uma questão financeira muito melhor do que essa mercearia da esquina então vai muito de caso a caso não dá para a gente trazer um parâmetro mas a grande lição maior que eu acho nesse caso não é nem indenização mas o reconhecimento que foi praticado e é o efeito pedagógico para evitar que aquilo volte a acontecer de fato tem essa questão da discussão da constitucionalidade ou não na minha compreensão é inconstitucional porque a reparação ela tem que ser integral você não pode estabelecer valores tarifações a partir do valor da remuneração de cada empregado então numa mesma empresa o mesmo assédio um vai ganhar x outro vai ganhar 10x não me parece razoável por outro lado o mesmo fato ocorrido em empresas diferentes podem ser já indenizações de valores diferentes pode porque uma das coisas que o juiz quando vai fazer a condenação é que ele tem que verificar a capacidade financeira também de quem vai pagar porque imagina ali uma bodeguinha da esquina que todo o patrimônio dela seja vamos supor 10 mil reais e uma multinacional ora se o juiz vamos supor imaginar aqui uma situação dessa se ele der uma condenação de 10 mil ele acaba o empreendimento já numa empresa uma multinacional se ele aplica uma indenização de 10 mil poderá ser absolutamente insignificante e não ter o efeito pedagógico desejado porque o objetivo maior sempre é este é que aquela empresa não volte a cometer novos atos daquela natureza o assédio moral ele é considerado crime também pode ter penalidades nesse sentido atualmente não existe uma legislação específica que criminalize a figura do assédio moral mas os atos praticados durante esse assédio moral podem vir a configurar crimes por exemplo a pessoa que vai estar xingando a outra falando mal na frente dos colegas de trabalho isso pode configurar um crime contra a honra naquele trabalhador então não existe a tipificação específica existe projeto de lei estava até conversando aqui com o projeto de lei mas existem outros crimes que podem se configurarem durante a prática do assédio moral doutor Ronaldo o TST tem lançado uma campanha para prevenir o assédio moral qual a importância de ações como essas e elas precisam ser permanentes vamos dizer assim já que a gente vê números tão altos de assédio moral é de extrema importância porque esse assédio pode ser praticado tanto nos entes públicos quanto na iniciativa privada eu diria que na iniciativa privada é até maior dada a digamos assim a fragilidade do trabalhador no serviço público se tem uma uma estabilidade geralmente se tem ouvidorias o servidor tem uma melhor capacidade de digamos assim internamente resolver aquele problema é muito importante que as empresas adotem um código de ética dentro da sua estrutura que crie campanhas que crie ouvidorias para facilitar isto porque o objetivo maior a empresa também se beneficia disso porque um trabalhador que está sendo assediado ele começa a faltar ele começa a se ausentar com grandes licenças muitas vezes e gera um custo para a empresa Obrigada pela participação de senhores Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui Mais informações sobre o TRT será no site www.trt7.jus.br E no site você também pode acompanhar esse e outros programas Para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para o 85-3388-9426 Até mais Tchau! 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 Tchau!